salve 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 galera do canal EDSWR Brasil sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente e já sabe né me chamo Edson e antes de tudo galera se você apareceu aqui pela primeira vez caiu por aqui no paraquedas já chega deixando aquele like gostoso compartilhando o vídeo ativando o sininho de notificações para receber notificações dos vídeos diariamente e compartilhando aqui galera esse vídeo deixando o like bem gostoso cara ajuda o canal aí cara crescer vamos que vamos uns 700 então conto com vocês para que isso aconteça beleza então o que vocês podem fazer isso aí compartilhar deixar o like e comentar aí comigo sobre o vídeo e o vídeo de hoje galera mais um aqui do quadro é como montar seu robô o robô vencedor da enquete foi o blitz então eu vou tentar aqui passar algumas informações que eu acho úteis para você montar seu blitz beleza lembrando que tudo que eu falar aqui é sobre a minha opinião beleza então como eu sempre digo aqui se você usa o blitz e tem outra forma de usar ele show de bola e respeito e espero que você respeite a minha tranquilo nos comentários se você for comentar cara porque aqui eu tenho muita experiência com blitz mas o intuito aqui é tentar ajudar na experiência que eu tenho aqui no jogo que não é muito mais passar aqui para a galera tá começando agora eu tenho dúvidas então vou aqui e tentar ajudar tirando essas duas beleza então como sempre aqui piloto o blitz drone por blitz armas por blitz e modos por blitz e habilidades piloto por blitz né essas cinco coisas aqui uma duas três quatro cinco cinco coisas para montar seu blitz aí beleza então como sempre começamos aqui com o piloto e as habilidades e o piloto tem que ser esse aqui cara tem dois pilotos né não só tem esse desculpa só tem o cleaver vicios beleza só existe esse piloto aqui para o blitz então cara eu creio que seja crucial esse piloto porque em vez de você comprar porque toda vez que você usa habilidade do blitz ele ganha um escudo a edge não é isso show mas o escudo a edge infelizmente hoje não tá muito porque tem muito quebra escudo robô com quebra escudo aí e tal então não vai ajudar seu blitz para dar aquela ruchada e com esse e porque se você usar o piloto o blitz sem esse piloto você vai tentar ali um suporte mais ofensivo defensivo ali você vai escolher entre os dois se você escolher usar esse piloto aqui com blitz você vai dar um poder dar uma ruchada boa rucha e se esconde né dá aquele suporte rucho no cara e se esconde por quê? porque ó truque do cleaver após ativação da habilidade blitz posiciona um sistema de defesa em vez do escudo a edge que diminui todo o dano recebido ele ganha 100 pontos de defesa cara então toda vez que você usar habilidade ele não vai ganhar o escudo mas vai ganhar 100 pontos de defesa e isso é muito bom cara muito bom dá para dar uma ruchada top com certeza é o tem que ter esse piloto cara infelizmente se você usa de outra forma show de bola mas para ruchar você quer um blitz mais ruchador que vai para cima mesmo ali tem que ser tem que ter esse piloto beleza as habilidades que eu recomendo para ele cara vamos lá são sete né vamos aqui começar aqui que eu acho que realmente vale a pena especialista armadura é o que está aqui no meu blitz que a primeira habilidade com certeza que aumenta a turabilidade tem que ter isso aqui todo robô cara com certeza vamos lá deixa eu ver guerreiro obstinado também dá certo né quando o blitz tiver 30% da sua durabilidade ou menos ganhar mais pontos de defesa que também é muito bom pode lhe salvar em situações ali o dono da rua também para aumentar a velocidade seu blitz com certeza blitz aumenta o efeito de supressão não cara cara tem pouca habilidade com blitz cara ó poxa gente poxa cara realmente aqui tem muito é é complicado né que o blitz aumenta caça dor de emoção blitz provoca mais dano com arma mas sua durabilidade não destruiu roubo não destruiu roubo não 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 conserta parte da sua durabilidade não depois que captura um foral não depois que sua habilidade eles consertam parte da sua durabilidade máxima não velocista obstinado também pode ser uma boa né quando o blitz tiver 30% da sua durabilidade ou menos ganhar mais velocidade de movimentação também mano também é legal entendeu pirata não ninja principalmente soltar uma versão não esse guia do operador cara você só vai usar se de repente você usar uma arma que precisa de mira como as mas caramba agora esqueci galera deixa mas você sabe aquela arma que tem que mirar a leve né que é parecido com a scout e a calamite que eu não lembro o nome dela agora então se você usa ela essa aqui é muito interessante que vai aumentar mais ainda a velocidade de mirar no inimigo então você pode usar isso aí supressão blitz blitz aumenta o efeito da sua supressão cara sinceramente pode até ser que sim beleza supressão blitz também é boa pode ser que funcione né porque você vai quando rushar mas é bom pronto você pode usar a tática cara mais uma supressão blitz aí também é bom porque você vai quando você usar a habilidade quando a habilidade pegar vai dar efeito de supressão vai diminuir ainda mais o efeito o dano do inimigo também é muito bom cara é destruido não que não é bom não cara é esse sobrevivente hábil também é muito bom você recarrega aí com certeza a habilidade né quando seu robô chegar a 50% aí de dano levar e já recarrega a habilidade já pode salvar momento difícil e especialista em módulos também é bom por blitz e trapaceiro também é bom então galera essas são as habilidades que eu recomendo para vocês né especialista em armadura vamos lá para especialista em armadura vamos recapitular guerreiro obstinado veloceiro obstinado veloceiro obstinado dono da rua com certeza guia de operador se você usar arma que precisa de mira precisa de mirar supressor também é bom especialista em módulos e trapaceiro blitz e sobrevivente hábil né então eu recomendo eu recomendo você usar essas habilidades aí mas é eu uso o outro eu quero o outro eu quero o outro show edson eu já uso um aqui dá certo delícia cara manda ver mano é isso que eu digo cara aqui eu tento passar informações que possa lhe orientar mas se você já tem aí uma uma tática formada uma estratégia formada com seu blitz não vá desmanchar essa tática para tentar a minha não porque se está dando certo na sua é aquela coisa teme que está dando certo né não se mexe então é verdade isso aí se está dando certo não se mexe cara manda ver deixa eu ver só aqui quantidade de supressão olha então aumenta ali com certeza cara então aquela supressão a liberdade de supressão é muito bom porque quando ele dá aqui reduz temporalmente o dano de todos os inimigos afetados pela a onda 75% imagina aí 100% de supressão creio que vai juntar né com certeza creio que vai juntar mano então ele não botaria aquela habilidade né eu acho que ali vai dar mais uns 10% ou 15% 12% vamos botar 12% no T4 que eu não sei vai ficar com 87% de supressão então é muita coisa mano muita coisa mesmo beleza então piloto já foi as habilidades são aquelas lá que eu citei drone drone vou citar alguns aqui mas você usa o que você tem o que você pode porque hoje em dia falar em drone é muito complicado é muito complicado drone cara muito complicado não venha não que drone você tem um drone aí para ele é triste então quem quem está passando por essa perrengue aí sabe como é então os drones que eu que assim que eu posso recomendar para você parálise muito bom deixa você puxa dai lockdown dá o ele aumenta o que né todo mundo já só permite todas as armas da lockdown adiciona 7% ali dano automático depois que você usar no nível 9 no nível 12 depois que você usar um repare unit ou um um repare unit avançado ganha 40 pontos de defesa e ganha nível 9 dano por 7 segundos ali x de dano deixa eu ver 10% de dano e 40 pontos de defesa então muito bom quando você ruxar ou não ruxar né quando você ruxar você vai habilitar pá 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 acabou o rux e vai voltar ao normal usa o repare unit para se curar e vai ganhar pontos de defesa e dano adicional e vai paralisar o cara e vai dar mais dano no seu inimigo esse aqui não que é para o tanque é o Bic a armadilha também é bom que como o blitz é bem rápido você vai pegar farol e vai ganhar pontos de defesa e vai ganhar mais velocidade aqui também e se matar o cara ainda ganha mais pontos de defesa também é uma opção o revive eu não sei não funciona muito bem eu vou para o tanque o barrel também não dá o toque também é bom muito bom esse aqui é o drone para dar dano ele dá todo o vídeo que você usa o módulo aí de repare unit ele ganha aí mais 10% não é isso 10% aumenta velocidade aqui ganha velocidade de movimentação 10% e aqui dá dano dano aí 100% adicional então é para dano cara ainda tem esse dano aqui adicional aqui aumenta 7% dano adicional só por você ter ele nível 4 então também se você tem um down toque top o castro melhor ainda né esse aqui o shutdown nem todo mundo vai pegar mas aqui o castro se você tiver de repente um castro aí é muito top cara esse dano castro então recomendo o castro down toque armadilho e parálise para você beleza minha recomendação minha opinião comenta aí comenta aí que que você usa que você usa ou você não usa ou você gostaria deixa aí sua seu palpite também para os caras ver as outras opções beleza armas galera armas para o blitz é é uma camada de armas do caramba mas vamos lá praticamente as praticamente as mesmas armas que tem no no capri praticamente vai ser a mesma arma do blitz beleza vou para a loja aqui vamos lá magno ligas baixas top dá para jogar quatro magnos em ali tal o rink é mil de ouro né beleza mas se você já tem guardado de repente as quatro aí são boas né ligas baixas são boas beleza ghost não compensa sting não compensa ralo cara não vou ser sério com você não shredder compensa se tiver mk2 4 shredder mk2 dá um dano top marquês não eu não recomendo blazer dá 4 blazers aí nível 9 já dá um uma queimança top aí claro que nas ligas médias para baixo nas ligas médias para cima aí tem que ser uma arma mais top talvez até um robô porque o blitz infelizmente ninguém joga com blitz na liga mestre né é muito raro você encontrar jogador com blitz na liga mestre é infelizmente são robôs os robôs meta estão substituindo todos os robôs que poderia ainda se jogavam mas galera não quer só que é robô meta né spark também é delícia de fase pronto a spark é guia operador a spark precisa do guia operador para da habilidade de guia de operador para melhorar então spark também recomendo snaer não recomendo mais magnetar recomendo sim uma bela top arma aí show 4 dessa paralisando geral aí de suporte você vai usar ele aqui de suporte lá atrás né 600 metros só paralisando a galera aí dando suporte se alguém ruxar você ruxa também e arregaça ele enfim quake delícia 4 quakezinha aí mk2 é estrago absoluto pô até nível 9 para cima né 4 dessas aí já faz um estrago muito monstro cara muito monstro mesmo recomendo toxin cara aí é gosto mas eu não recomendo não muito pouco dano muito pouco dano mesmo blight recomendo também você fica ali atrás né cudgel recomendo também para dar aquela ruxada delícia 4 cudgel deliciazinha cramola pfff tem nem o que dizer né essas armas de curva cara não tem esse não é recomendável sim você fica ali só de longe dos outros atacando e com dano paralisando é melhor ainda porque paralisando geral direto beleza rime dá dá para usar agora você tem que saber usar cara dá muito dano mas tem que saber usar tem que tá aí no nível 9 para cima ali para dar uns danos um legal tem que saber jogar com ela cara mas é muito boa scarter também dá certo também mas claro que tem que tá bom bem ocupado beleza clau essa nem se fala né gente também dá muito muito bem show delícia scald também é mesmo eu uso meu nether então 4 também deliciazinha muito bom dando explosivo spear com certeza mas a a espia é o seguinte para usar a espia fica legal vai ter que vai ter que ter o piloto dele vai ter que usar o otto beleza o otto recomenda aí a gente vai perder a defesa vai ficar com escudo beleza taeja nem se fala né é a meta uma das metas se você conseguir pegar 4 oh delicia só zzzzzzzz nutella e needle ai é com você cara não sei nunca testei então deixa ai quem tem deixa nos comentários se vale a pena ou não então essas outras armas que eu citei aqui que eu tenho conhecimento que vale a pena sim todas essas armas que eu citei para o seu blitz beleza módulos esse também é complicado vou logo dizer sempre usa o que tu tem mano usa o que tu tem tenta manter se você tem poucos tenta aí mesclar fazer ai uma tática que dê certo né forte field não esse também não então vamos lá você pode usar o heavy armor kit para aumentar a sua durabilidade ou você pode usar o thermoreactor para aumentar seu ataque você vai fazer ai 2d com 1d 2d com 1d velocidade não talvez nem tanto cara você vai ter habilidade que vai dar então não esqueça isso aqui o balance 1 também interessante porque você vai ganhar durabilidade e dano também pode usar anti control se você quiser ficar paralisado é bom entendeu somente na hora de fugir de alguma situação ou ruxar para alguém então eu recomendo usar o anti control também last stand deixa ai com você clock unit pode ser também cara pode usar ai o igual o nosso amigo leoroi do canal leoroi né lá e usando o nether dele dois desse também dá certo porque o nether dá para usar também se ficar invisível também é uma boa combinação lá se você copiar aquele dele também é top pode dar certo mas como eu usaria aqui eu minha opinião um desse para dar dano um desse para se curar e dar defesa e um desse para ficar imune as coisas beleza a minha recomendação é você usar um desse um de cada desse aqui mas sempre tentar deixar eles upados o máximo possível beleza para fazer efeito então imune amplify núcleo amplify reparo amplify imune amplify cara são os módulos do momento infelizmente na minha opinião cara o robô tem que ter um desses módulos ai no seu no seu robô tranquilão então gente é o seguinte pronto ta aqui piloto cliver vícios e aquelas habilidades que eu citei drone parálise down torque castro e o outro cara não lembro agora e o outro drone lá beleza armas todas aquelas que eu citei dão bom se você tem alguma delas lá eu faço teste e vejo qual é melhor para você tranquilo e os módulos são aqueles que eu citei os módulos passivo usa ativo cara ai é com sua tática né mano aqui eu não posso nem dizer se você dependendo do drone se o drone requer que você use advance repair unit ou repair unit vai ter que usar repair unit se não você pode usar um lockdown ai um shooter break beleza com blitz tranquilão então galerinha pronto passei as informações o melhor possível para vocês né de montar um blitz ai para dar uma uma boa fazer uma boa jogada ai nas suas partilhas pilotões ai tranquilo então esse é o blitz que eu montaria que futuramente eu vou montar para jogar eu gosto muito desse robô eu vou até montar ele depois vou montar os robôs antigos ai para fazer vídeo com ele também tá nível 9 dá para fazer eu acho que vou até fazer uns testes depois para ver tem esse vídeo novo tem vídeo de melhores armas de blitz no canal vou deixar linkado aqui em cima do card então é só clicar lá que você vai ser direcionado as melhores armas do blitz e claro que tem umas armas lá desatualizadas eu vou até atualizar alguns robôs lá com as armas meta para testar também para incluir né tranquilo então galerinha se você gostou realmente do vídeo deixa o like para ajudar se inscreve se você não for inscrito compartilha esse vídeo para o seu amigo que tem um blitz e não sabe como montá-lo então mostra ai essas dicas para ele compartilha nos grupos ai nos discord nos nos grupos do whatsapp desculpa gente beleza e ativa o sininho de notificações então esse aqui foi montando o blitz espero que vocês tenham gostado realmente tranquilo deixa nos comentários as dúvidas as dúvidas que você tem as críticas construtivas e também estou aqui para receber qualquer tipo de crítica cara estou aqui para sempre respondo vocês beleza então obrigadão fique com Deus até o próximo vídeo do canal é da SWR Brasil e montando blitz e ai tamo junto valeu tchau 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 tchau